E aí galera, vamos conferir as principais lives para este fim de semana que vai rolar aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Se faltou alguma live, galera, comenta aí e escreva nos comentários. Se mais der longa, galera, vamos conferir agora as principais lives para sexta-feira, dia 4. Confira, na sexta-feira você vai curtir uma Super Live com Valéria Cavalcante. A Super Live Show com Valéria Cavalcante, às 17h30, no YouTube. Confira a próxima. Também na sexta-feira uma Super Live na plataforma do Sumi TV com Gustavo Lima. Você não pode perder, galera, comenta aí qual é a sua melhor live para este final de semana. E aí Gustavo Lima, já comenta aí, o link do site oficial vai ficar na descrição. E ainda, você vai curtir a Super Live com o Rio Verde apresenta. Gian Giovanni, também na sexta-feira. Confira agora as principais lives para sábado, dia 5. Vamos conferir. Você vai curtir uma Super Live Maré Sunset com Manu e Rebeca. Neste sábado, às 14h, você não vai perder a Super Live da Manu. E ainda, você vai curtir também, neste sábado, a Super Live com Gatinha Manhosa e a participação do Edson Lima. Você não vai perder, galera, neste sábado. E ainda, você vai curtir também uma Super Live em Maringá para você curtir com Guilherme Benuto. Também, Cleitinho Romário e João Bosco e Vinícius. Você não pode perder. Rola no YouTube neste sábado, às 17h. Já comenta aí qual é a sua melhor live para este final de semana. E ainda, neste sábado, você vai curtir também a Super Live com o Rodrigo e a participação da Valquíria Santos. E muito mais, a Super Live de lançamento do canal do YouTube com o Rodrigo FTE. Você não pode perder. Ainda, você vai curtir também, neste sábado, a Super Live com o Rick Renner, às 16h, no YouTube. A Super Live com o Rick Renner. Comenta aí, galera, qual é a sua melhor live para este final de semana. E ainda, você vai curtir também a Super Live neste sábado com várias atrações, às 19h30. Correndo o Poeta, Felipão, também Rafael Bessa e também Marco Silva, Caninana, Antônio Guerra. E ainda, Jailson Cavaleiros, você não pode perder. E muito mais outras atrações que darão início às 19h30 neste sábado. Também, você vai curtir a Super Live e a Raiá com Bel Marques. A Super Live neste sábado, às 20h, Bel Marques e também a participação com Vitor Fernandes. E ainda, você vai curtir Israel e Rodolfo na live do Bel Marques. Confira a próxima. E também, na plataforma do Zoom TV, você vai curtir neste sábado, Wesley Safadão. Você não pode perder. Exclusivo no Zoom TV, você não vai perder a Super Live com Wesley Safadão, na plataforma do Zoom TV. Comenta aí, qual é a sua melhor live para este final de semana. E também, já deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Confira agora, domingo, dia 6. Vamos atualizar as principais lives para domingo. Às 18h, a Super Live com Raquel Costa. A live vai rolar no YouTube, galera. E ainda, neste domingo, uma Super Live também para você curtir com a do Ilo Mendes. E ainda, Edson Lima, rola neste domingo também no YouTube para você curtir a Super Live Emancipação Política. Confira a próxima, galera, para este domingo. Não esquece de comentar e deixar o seu like. E ainda, no domingo, você vai curtir a Super Live com a Solange Almeida. E também terá participações especiais para você curtir com a Elba Ramalho. E muito mais, a Super Live da Solange. Neste domingo, galera, a Super Live Sol São João. Você não vai perder. E ainda, neste domingo também, a Super Live 2 com Manuel Gomes, Caneta Azul e várias participações para você curtir no YouTube. Galera, você vai ficar com o resumo das lives dos próximos dias. Essas são as lives que eu atualizei para este final de semana. Se caso faltou alguma live, comenta aí. Escreva aí nos comentários com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, já se inscreva-se e deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Sejam todos bem-vindos, galera. Me segue também lá no Instagram. Fique com o resumo das lives dos próximos dias. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho